Abertura Anunciamos a chegada do excelentíssimo senhor, presidente do Senado Federal, senador José Sarney. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, daremos início à solenidade de doação ao Senado Federal da pasta de despacho que pertenceu ao senador do Império, José Tomás Nabuco de Araújo. Nabuco de Araújo foi deputado por Pernambuco, presidente das províncias de São Paulo e Pernambuco, ministro da Justiça nos gabinetes Paraná, Abaeté e Olinda, senador pela Bahia e conselheiro de Estado. Foi o promotor da conciliação entre conservadores e liberais, autor do manifesto Reforma ou Revolução, principal chefe do Partido Liberal. O senador Nabuco fez as grandes reformas do Judiciário e teve papel decisivo na política do Segundo Império. O escrevente notarial do cartório do Segundo Ofício de Notas e Protestos, senador Carlos Henrique, perdão, senhor Carlos Henrique Gomes da Cruz, fará a leitura da escritura pública de doação da pasta. Escritura pública de doação que faz a Frânio de Melo Franco Nabuco de Araújo a favor do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Saibam quanto cesta a virem que é o primeiro dia do mês de junho do ano de 2004, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, neste serviço notarial perante mim, escrevente, de um lado como outorgante doador a Frânio de Melo Franco Nabuco de Araújo e como outorgado donatário, Senado Federal da República Federativa do Brasil, neste ato representado pelo excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador José Sarney. Todos os presentes são maiores e capazes, reconhecidos e identificados como os próprios por mim, escrevente, do que a dou fé. E pelo outorgante doador, me foi dito que resolveu de sua livre e espontânea vontade, sem induzimento, coação ou sugestão de parte alguma, doar ao Senado Federal da República Federativa do Brasil, como ora doado tem, em caráter irrevogável, retratável e incondicional, a pasta de despacho de couro que pertenceu a seu bisavô, o então finado senador do Império e conselheiro de Estado José Tomás Nabuco de Araújo. Que a doação que ora confere ao Senado vem sem encargos ou quaisquer ônus, sendo manifestação de sua vontade, livre fazê-lo, razão pela qual abre mão de quaisquer direitos ou ações sobre o referido bem, em benefício do donatário. Que o objeto, ora doado, foi havido por herança recebida de seus pais, José Tomás Nabuco de Araújo e Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco, que o bem tem o valor estimado em R$ 1.000, para os efeitos meramente fiscais. Pelo ilustre representante do donatário, me foi dito que aceita a presente doação em nome do Senado Federal e agradece o nobre gesto do doador. Aplausos. 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 Para uso da palavra, o ilustríssimo senhor Afrânio de Melo Franco Nabuco. Aplausos. 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 Martins de Oliveira. Enfim, minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria, antes de dizer umas poucas palavras, que isso não foi um gesto de minha parte novo. Alguém o fez antes com a descrição que pauta e pautou toda a sua vida, pública, familiar e de amizade, que é que há alguns poucos anos atrás adquiriu a pasta do Barão no Rio Branco, amigo e companheiro querido do filho do hora homenageado, meu bisavô Joaquim Nabu, e aduou ao Ministério das Relações Exteriores. Isso muito pouca gente sabe, ele na sua descrição não quis dar qualquer divulgação ao ato. Essa pessoa chama-se presidente José Sarney. É uma honra para este bisneto do senador do Império, José Tomás Nabuco de Araújo, fazer entrega a esta Casa da Pasta, que lhe serviu no exercício de seu mandato, como representante da Bahia, sua província natal, Pedro, durante 20 anos, até 19 de março de 1878, coincidentemente, Festa de São José. Consultei há alguns dias, senhor presidente, pequeno livreto editado em 1883, pela então tipografia nacional, que traz o quadro completo dos senadores do Império, até então acompanhado do regimento interno desta Casa, e também alguns discursos de Nabuco de Araújo no período do gabinete Caxias-Paranhos, que me remetem à V. Exª. Inicialmente, dispunho ao regimento interno do Senado, em seu artigo 1º. O presidente será eleito à pluralidade absoluta de votos dos membros presentes e por escrutínio. Se na votação ninguém tiver esta maioria, os dois senadores que tiverem a relativa entrarão na votação. As suas funções durarão desde o dia da eleição até que, na futura sessão anual, se proceda à nova eleição, logo depois da instalação da Assembleia. Pode ser reeleito. As palavras do meu bisavô e um discurso aos quais me referi foram Não se pode, porém, esperar de mim uma oposição sistemática e pessoal, uma oposição obrigada por todos os atos e por tudo, mas uma oposição como é compatível com minha posição de senador. E, mais adiante, o Senado não pode se envolver na torrente das parcialidades militantes, sem provocar conflitos com a Câmara dos Deputados, sem derrogar o princípio conservador que o coloca entre a coroa e o povo, entre a imobilidade e o progresso e entre a ordem e a liberdade. Agradeço de coração a presença de todos. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor, presidente do Senado Federal, senador José Sarney. Meu amigo Afrânio de Melo Franco Nabuco, a cuja generosidade devemos esta cerimônia e demais descendentes do conselheiro Nabuco de Araújo aqui presentes. Peço licença para fazer uma citação nominal de Vivi Nabuco, velha amiga, na qual eu vejo agora a figura de Zé Nabuco e Maria do Carmo. Senhor ministro Valdir Pires, do controle e da transparência, excelentíssimos senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro. Excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores ministros dos tribunais superiores, excelentíssimo senhor embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, secretário-geral das Relações Exteriores e demais membros da Casa de Rio Branco. Minhas senhoras e meus senhores, fiz questão de trazer a pasta do conselheiro Nabuco de Araújo para este pódio com a finalidade de dizer que nesse gesto simbólico que aqui, neste momento, estamos presenciando, nós temos uma parte da história do Brasil. Quero agradecer a Afrânio Nabuco a generosidade de entregar esta joia ao Senado Federal, que é a casa do conselheiro Nabuco de Araújo. Tinha até feito algumas palavras para ler neste instante, mas não devo cometer essa imprudência. Apenas recordar que esta pasta, ela é uma pasta, mas se nós lembrarmos que muitas vezes sobre ela esteve as mãos do conselheiro Nabuco de Araújo. Em momentos extraordinários da história brasileira, da qual ele participou como uma das figuras mais importantes, Nabuco, conselheiro Nabuco de Araújo, para que nos possa confundir com o seu grande filho, Joaquim Nabuco, ele era o terceiro senador desse nome na família. Foi um dos maiores políticos do Império. Ele fez parte ao lado de alguns grandes nomes daquela de tempo, como Jaquitinhonha, Rio Branco, Marquês de Olindas, Abeté, Abranches, Paraná, Montezuma e tantos outros, daqueles que formularam as instituições brasileiras, porque este país foi organizado e construído dentro do Parlamento Nacional. Não foi construído em batalhas, não foi delimitado as suas fronteiras em guerras de conquista. Ele foi feito com uma construção civil de grandes e extraordinários homens que souberam pensar numa nação e num país e que realizaram como o Brasil. Nabuco, o conselheiro Nabuco de Araújo era um desses homens fundamentais preocupados com isso. A ele devemos grande parte da sua participação na formulação dessas instituições. Ele tinha uma formação de jurista e olhava o Brasil e as leis e o espírito público dele através de um sistema constitucional, de um sistema orgânico com uma visão de futuro extraordinária. Ele era jurista, não só tinha a visão do político, mas tinha a visão da lei. Assim é que nós vamos ver que muitas das leis que depois frutificaram tiveram o germem da sua concepção no conselheiro Nabuco de Araújo. Por exemplo, a lei que aboliu o tráfico também foi Nabuco quem pensou antes do seu filho ser a grande figura da abolição, ele pensou também na extinção do tráfico. Também a lei do vento livre, depois, algum tempo depois, bastante tempo depois, ela viria a surgir, mas o conselheiro Nabuco de Araújo foi também na sua cabeça, na sua concepção de político que nasceram as ideias da chamada lei do vento livre que viria depois. Da abolição nem falar, porque ele já tinha dentro da sua ação política a visão da libertação dos escravos, a incompreensão como é que os homens podiam escravizar outros homens. Seus discursos foram discursos extraordinários naquele tempo e o seu filho diz isso, Joaquim Nabuco, na sua biografia, ele fala que naquele tempo os discursos tinham nomes. Então, o conselheiro Nabuco de Araújo tinha os seus discursos com os nomes que definiam e que ficaram célebres. Por exemplo, o discurso que ele falava na ponte de ouro. Qual seria essa ponte de ouro? A ponte de ouro era a ponte da conciliação, na qual ele estendia as mãos, na qual se atravessavam as dificuldades. Então, é um discurso magistral que está incorporado na nossa lembrança. O discurso do Utipocidetes, da ideia da posse, em que Nabuco defendia que se devia modificar, senão as instituições políticas não se modificavam, porque cada um que já tinha aquela posição não deixava que os novos avançassem. Era um território quase circunstante, ocupado por ele mesmo. Está aí o famoso discurso do Utipocidetes. O discurso Saturno-Sóretes, em que ele falava justamente de que os liberais estavam comendo os filhos, porque daquela luta em que uns devoravam os outros. Ele, então, faz o famoso discurso daquele tempo. E, quando eu vejo se falar em reformas, hoje, no Brasil, sempre se fala, e eu, de vez em quando, repito, há tantos anos se fala em reformas no Brasil. Mas foi o conselheiro Nabuco de Araújo quem redigiu o documento Reforma ou Revolução, o Manifesto do Clube Liberal, no qual ele dizia que o Brasil só tinha duas soluções naquele tempo, ou reformar ou, então, ter a revolução. Reformar para que o Império, ele era um conservador a esse tempo, pudesse ser mantido ou, então, nós teríamos que fazer a revolução para derrubar as instituições. E é esse discurso, é esse trabalho que delineia ao longo da história do Brasil constantemente a ideia da reforma e da revolução que era o pensamento dele. E ele foi promotor público, começou a sua vida em 1835, quando ele formou-se no Recife, na Faculdade de Olinda, na qual ele tinha entrado em 1831, ele vai logo em seguida ser promotor público. Promotor público na cidade do Recife, depois é nomeado juiz de direito e vai para Paudalho, que era um município também do interior de Pernambuco. Volta a Recife, onde exerce o cargo de magistrado, onde ele cumpriria uma função em que ele se aposentaria até com o título de desembargador no futuro. Aí é eleito para a Câmara Provincial, da província, onde ele começou, então, a se exercitar, a mostrar o seu talento. Já na faculdade, ele tinha aquela vocação de escritor, aquela vocação de estudioso dos problemas e colaborava em alguns jornaizinhos que eram comuns naquele tempo na Faculdade de Olinda, como na Faculdade de São Paulo e que circulavam com divulgadores de ideias, como ele começa, então, no Eco de Olinda, que era o Lidador, que era outro jornalzinho que eles escreviam. Pois bem, é esse homem que tinha esta pasta aqui que durante tanto tempo a teve, durante todo o tempo o seu trabalho. Mas, o seu filho, Joaquim Nabuco, escreveu a sua biografia, Estadista do Império. E, ao escrevê-la, Joaquim Nabuco dizia que ele tinha a preocupação com que o seu pai não fosse esquecido pelas gerações futuras. E ele mesmo indaga lá. Será que meu pai será lembrado pelas gerações futuras? E nós estamos vendo aqui hoje que o pai dele não só é lembrado como reconhecido como um dos maiores homens que construíram essa nação. As gerações futuras que somos nós estão reconhecendo e como as gerações do futuro também reconheceram. Eu me recordo que quando comecei a escrever, então, perguntei a meu pai se ele me der preste alguma orientação de que eu devia seguir para aprender a ser escritor. E ele, então, me disse meu filho, você leia o Vieira. E eu depois perguntei e depois, meu pai? Ele disse torne a ler o Vieira. Aí eu disse e depois, meu pai? Ele disse torne a ler o Vieira. E eu disse então eu só tenho que ler o Vieira a vida inteira. Eu disse não. Quando você estiver maduro, leia Um Estadista do Império, que é o melhor livro já escrito no Brasil. Então, eu li ainda quando era maduro, já estava na faculdade, depois da faculdade, já enfronhado na história do Brasil, peguei O Estadista do Império e confesso que já li O Estadista do Império até a terceira, a edição recente que foi publicada pela Top Books, que é uma edição muito boa com as notas que lá estão. que é um livro extraordinário no qual ele define a figura do pai, define a figura do trabalho e conseguiu pegar o velho Nabuco, o velho conselheiro era um homem muito organizado, deixou um arquivo extraordinário, arquivo esse no qual o filho pôde trabalhar o grande livro que ele construiu. Mas não é só a figura do pai que Joaquim Nabuco constrói nesse livro também, é a própria história do Império que ele reconstrói das figuras, dos seus perfis admiráveis, que ele faz dentro do estadista do Império. Mas o que é importante é que ele chega e no fim de tudo isso, como é que ele via o seu pai? São traços fantásticos que ele resume em algumas palavras. Mas Joaquim Nabuco dizia do conselheiro que ele tinha a definição que ele estava, a bondade intelectual. É uma expressão que ele dizia, meu pai era sobre tudo que eu admirava, era a sua bondade intelectual. e essa palavra bondade, ele repete muitas vezes no caráter do conselheiro Nabuco. E era a bondade que a gente tem a certeza porque ele era um homem que sempre, não se conhece, por exemplo, o adversário, desafetos do conselheiro Nabuco de Araújo, porque ele era um homem que preservava a capacidade de dialogar, a impossibilidade de construir ódios, a de construir pontes, como ele dizia sempre, a de harmonizar e de tal modo que ele faz o caminho inverso do que fez o Vasconcelos. Bernardo Pereira de Vasconcelos que era conservador transformou-se em liberal e como ele era liberal transformou-se em conservador. Então, vem o conselheiro de Araújo e faz o caminho inverso, ele era conservador e transforma-se num grande liberal. E com esse espírito, ele pôde realmente moldar essa personalidade que o filho, então, tem a oportunidade de desenhar e de definir. Era um homem sem ódios, um homem aberto ao diálogo, um homem ponto para conciliação, de tal modo que quando o Paraná, Honório Hermeto Carneiro Leão, ele funda o Ministério da Conciliação, ele vai buscar para o Ministro da Justiça, o conselheiro Nabucco de Araújo. Então, com essa pasta, nós vamos ver que passa por ela uma parte importante da história do Brasil. Se nós pensarmos naquele tempo, esta pasta colocada aqui no Senado, Nabucco fazendo o seu discurso do Utiposidetes em frente dela, nós, então, vamos ver que essa doação, ela é extremamente simbólica para esta casa e aqui ela será honrada devidamente. Vou mandar construir uma estante que esteja à altura desta relíquia para que todos que aqui passem vejam nela um pedaço da história do Brasil. Com esse espírito, Afrânio, é que nós recebemos de você da família, relembrando a família Nabucco, com toda ela, eu tenho a certeza de que vai ser um ponto de visitação nesta casa, lembrando seu bisavô. E quero particularmente dizer, eu não quero me alongar mais até porque estou saindo hoje do hospital com medo de não vir aqui esta solenidade, um pouco atabalhoadamente dizendo essas palavras, mas eu quero dizer que tenho a felicidade pessoal de ser amigo da família Nabucco, de ter conhecido os filhos de Joaquim Nabucco. Quantas vezes assisti em Santa Tereza o Monsenhor Nabucco rezando as suas missas? Quantas vezes também, não muitas, mas muitas vezes tive a oportunidade na rua Icatu, naquele teto de inteligência, de carinho, com Maria do Carmo e José Nabucco usufruir da amizade? Então, todos eles aqui estão, nos seus descendentes, nos seus que continuarão sem dúvida a obra extraordinária deste homem para dizer que o Senado hoje recebe esta relíquia e vai guardá-la com a honra que ela merece. Muito obrigado. será procedida a assinatura do ato notarial. Tchau. 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 Amém. Está sobre a sua quarta. Está encerrada esta cerimônia. Todos os presentes estão convidados para um coquetel que será servido na varanda. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. Agradecemos a presença de todos. 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 Agradecemos a presença de todos.